E agora tem informação do Atlético, porque o Atlético apresenta o venezuelano. Ele estava em que time? Não sei se você sabe falar assim. Watchpato. Watchpato, tudo bem. Daqui a pouco tem informações direto da cidade do Galo, que ele já está treinando, né, Félio? Ele já participou. Pois é, daqui a pouco a gente vai saber sobre isso. E agora a mensagem do Ramon Otero. Não, eu vou dizer que muito obrigado pelo seu apoio. Espero fazer as coisas aqui. Espero jogar e encaixar bem no equipo. De verdade que muito obrigado. Muito obrigado. Beleza. Bem-venido, Romulo, e não Ramon. Ramon é o hábito. Romulo, bem-venido. É bem-venido? É bem-venido, principalmente porque deixa a gente muito feliz pela contratação. Quando você lê a crítica do chileno falando sobre ele. É um jogador muito elogiado lá no país. Considerado o melhor gringo lá no campeonato chileno. Quando você vê os lances, as pancadas dele de fora da área. O Cazares tinha tudo para ser o craque do campeonato. Agora vai ser o Otero. Eu estou falando isso porque domingo, um pouco antes do almoço, tem galo contra porco. E aí, o galo pode bicar o Torresminho, meu caro, Rafael? Ah, tem um jogador voltando. E aí que eu vou falar depois da matéria, Léo, por que o galo pode bicar o porquinho aí, mas eu não vou render se tem de salsicha, não. Tá certo. Então, é um jogo dos reencontros, né? Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015. Cuca, campeão da Libertadores 2013 pelo Atlético. Bem-vindos a 2016. Muita coisa mudou. Depois de passar pelo futebol da China, Cuca assumiu o lugar de Marcelo Oliveira no Palmeiras. O time agora é líder da Série A. Contestado no Alviver de Paulista, Marcelo agora tenta se firmar no comando do Atlético, na briga pelo G4 do Brasileirão. Pela primeira vez, esses treinadores enfrentarão seus ex-clubes. O trabalho no futebol, por isso é que é fascinante o futebol, numa partida, um trabalho, ele pode dar muito certo ou não. Eu acho que nós não conseguimos dar um padrão daquela forma que a gente queria o Palmeiras. Também aconteceram contusões sequenciais, assim, de jogadores importantes, como o Gabriel, como o Cleitor Xavier e outros jogadores. E também pela capacidade que o Cuca tem de organizar seus times. Tempo também de reencontro com o orgulho alvinegro. No dia do jogo com o Palmeiras, os atleticanos comemoram três anos da conquista do título continental. Primeiramente, vai ser um prazer reencontrar o Cuca depois de quase três anos do que ele saiu aqui, dois anos e meio. E a gente sabe da história do Cuca, a importância que ele tem para o Atlético. Mas, infelizmente, dentro de campo, ele é nosso rival, nosso adversário no domingo. Acho que festividade, comemoração, fica para fora de campo. Dentro de campo, a gente vai procurar defender as nossas cores, a nossa camisa, para poder buscar a vitória. Sem dúvida, se você consegue uma vitória diante do líder, você aproxima mais, tem possibilidade de entrar no G4 e aproxima mais, tira um pouco essa diferença. Se a gente imaginar ainda que tem todo um turno pela frente, então seria importantíssimo, nos estimularia muito, fortaleceria muito o grupo do Atlético. Pois bem, o Cruzeiro venceu o líder em casa. Ou o Atlético pode fazê-lo em São Paulo? Tem tudo para fazer, Léo, porque o Galo tem um grande time, mas precisa consertar essa marcação no meio de campo. O meio de campo do Galo ainda é muito aberto. Contra um Palmeiras lá no Aliança, não é partir para cima, espera dar a bola para o Palmeiras para pegar o Palmeiras no contra-ataque. Porque o Palmeiras ainda é um grande time, eu estava vendo a escalação aqui agora que o Sarneto me mandou, ainda tem o Cleiton Xavier, tem o Dudu, tem o Guedes, tem o Tietê, que é uma grande revelação esse ano. Então o Palmeiras ainda é um grande time com muito respeito. Sobre o Cuca, eu só tenho a agradecer o Cuca, o pessoal fala de tudo que ele fez pelo Mundial, não apaga tudo que o Cuca fez pelo Atlético. Eu estava até falando com a filha dele aqui no celular, falando que eu amo o seu pai, eu amo, eu tenho vontade de abraçar o seu pai todo dia que eu vejo aqui vídeos da Libertadores e fico cantando que Deus está aqui nesse momento. Beijo para o Maiara e para o Cuca. Bom, o Atlético não perde do Palmeiras desde 2011, né? O maior freguês dos últimos anos é o Palmeiras. Exato, e o Palmeiras não perde em casa ainda, não perdeu em casa nessa temporada. Bancada, e aí, como é que vai ser esse confronto? Vai continuar o Palmeiras, continuando vencendo. Léo, o que acontece é o seguinte, o Cuca vai dizer o seguinte, Fael, muito obrigado pelo beijo que você mandou para mim. A filha dele vai falar, obrigado, Fael também. Mas o Palmeiras vai vencer o Atlético, é lógico, é com certeza. Lógico, a gente sabe disso. Não tem menor dúvida. Obrigado pelo beijo, mas a vitória é nossa, é o grande treinador aí, Jair. Que é o Cuca? Melhor do Brasil depois do Tite aí, com o Tite, João? Ah, são os bons, né? São os melhores, não vou dizer que é um melhor do que o outro. São os bons, são os dois mesmo. Boa tarde, Léo, boa tarde, bancada. Hoje treino do Atlético fechado, como de praxe. As entrevistas coletivas realizadas antes do treinamento, uns minutinhos para a imagem e depois treinamento fechado, como já vem ocorrendo em alguns jogos. Então, informações que hoje conseguimos apurar nesses minutinhos aqui no CT do Galo. O Romulo Otero já estava em campo, olha só, vocês estão vendo imagem desse reforço venezuelano, 17º reforço que o Galo trouxe para a temporada. O Romulo Otero ainda está sem a regularização no BID. Ele já teve a transferência internacional realizada, tudo certinho, mas nesse momento ele precisa de vista de trabalho no Brasil. Enfim, uma série de situações até a legalização no BID. No treino de hoje, Leonardo Silva foi poupado por conta de um pisão que ele tomou no pé, mas nada preocupante. E o Fred também, poupado por conta de um cansaço muscular. A vocês uma ótima tarde.